Se inscreva no canal, já curte, curte, vai aqui ó, já dá um joinha pra nós aqui, se a pessoa não der o joinha, boleta, morre. Você ouviu o recado do Bola, mas tem mais um recadinho pra você. Meu nome é Bruno Biazão e nós criamos um canal de empreendedorismo aqui na internet. Quero aprender a fazer dinheiro e crescer, então corre no primeiro link da descrição e se inscreve logo no canal. Cara, é tão bom isso, qual mal que tem nisso, qual mal que tem, tirando o calibre, qual mal que tem nisso? Pelo que eu entendo, você tá fazendo as pessoas sofrerem, tocando o Charlie Brown junto. Ah, você não vai falar mal do Charlie Brown, você não vai falar mal do Charlie Brown, aí eu não vou permitir também não. É outro também que eu escuto falar. Vamos mudar o microfone dele? Charlie Brown, pelo amor de Deus. Filha da puta, ele tem um dom de tirar a gente do sério. Não, mas você tem que cortar, já tem que cortar, tipo, quando é muito absurdo, tipo, Charlie Brown, a gente já corta logo, não dá assunto. Não, o Charlie Brown, o Charlie Brown, eu vou falar uma coisa, eu acho que você tá fazendo mal de tocar essas músicas aí pros outros, viu? Meu irmão, não esquenta a cabeça, todo aquele que vier até mim, de maneira nenhuma, lançarei fora. Vem até mim um dia e eu vou tocar piano pra você, é piano que você gosta, né? De ver os outros tocando, não. Só se fosse um cara bom pra caralho. Mas eu sou bom, vou tocar piano pra você, eu sou bom pra você fazer um dó maior. Eu sou bom pra tocar garota de panema, por exemplo, você... Ah, velho, vai te catar, velho, tá? Tira esse cara daqui, velho. Garota de... Pô, garama. Garota de panema, animal. Garota de panema é a música mais brega que tem, sempre. Porra, velho. É música de elevador. Você sabe qual é a história da música da garota de programa? Ela não ficou famosa porque ela é linda. Ela não ficou famosa porque ela é linda. Cadê Lopinheiro? Não, nada disso. Eles pegaram, os Estados Unidos queriam puxar o saco do Brasil na época da Guerra Fria e pegou e falou assim, ó, nós precisamos colocar alguma coisa pra puxar o saco dos brasileiros, né? Pra eles serem nossos aliados. Então vamos pegar essa musiquinha aqui que é a menos pior... Sim. E vamos fazer ela bombar. Entendi. Aí fizeram os algoritmos da época, que não existia algoritmo, né? Na época você tocava na televisão, botava nos elevadores, na churrascaria... Sabe por que Garota de Panema é o que é? Essa é a sua versão que não tá escrita em lugar nenhum. A minha versão? É. O que é o lugar que não tá escrito em lugar nenhum? Onde tá escrito isso que você tá falando? Consulte na internet. Você não sabe? Na internet, se você for lá escrever, vai estar escrito. Porque você escreveu. Eu quero que você me prove agora essa fonte. Agora eu vou te dar fonte reais. Ah, e é muito maneiro que o Marcelo, ele sente legal, né? Porra, porque tá falando mal do cinema da música brasileira. Vai tomar no... Não pode. Ó, deixa eu te falar uma coisa. Você só quer lacrar em cima de mim, ó, caralho. Porque você tá me dando material, Garota de Panema. Garota de Panema é dissidência de um jazz americano que o Tom Jobim estudou pra cacete, estudava 16 horas por dia. O Tom Jobim era o cara que acordava no piano e dormia no piano. Você jamais vai conseguir fazer o que o Tom Jobim fazia no piano, porque é impossível tecnicamente. Aí pegou no pessoal, hein? Não, não, tecnicamente é impossível. O cara, ele dormia e acordava e ele não fazia por estudo, ele fazia por prazer e descobrindo novas sonoridades, novos acordes, novas possibilidades da música. E ficou muito parecido com o jazz americano, que ele ouvia muito jazz americano e tem um pouco do samba e o americano falou assim, caraca, é o nosso jazz, mas tem um, sabe, tem um coração batendo aí que é diferente, que é o samba. E você acha que é por isso? É por isso, só por isso. Porque o Tom Jobim estudava muito piano, que a música dele virou... Não, porque ele era genial, o Tom Jobim era o cara... Você não acha, então... Tom Jobim ainda é o cara, até hoje, mais genial do mundo. Não é pelo marketing, então. Não. Então as músicas hoje fazem sucesso, não é por causa do marketing. Meu irmão, esse marketing tá durando 50 anos, velho. Que marketing é esse que a Anitta agora relançou Garota de Ipanema? Então falou a Anitta agora, vai deixar a Anitta na sua frente. Que marketing é esse? As músicas do Beethoven duram 200 anos. Esse marketing é poderoso pra caraca, velho. É claro que é marketing. Esse marketing é poderoso pra caraca. Quando você toca, você acabou de falar, se você tocasse a música do KLB que você fez aí, você ia ganhar o copyright desse vídeo. Então os detentores dos direitos autorais da música Garota de Ipanema... Que é um bairro do Rio de Janeiro. Eles tinham música em todo lugar pra ficar sobrando os direitos autorais. Você acha que a Anitta ficou em primeiro lado do Spotify e foi marketing? Eu não acho. Eu tenho absoluta certeza. Não, só que foi marketing. Sempre marketing. Eu assumo que foi marketing. Tudo é marketing. Eu tô do lado dele, foi marketing. Ih, cara. Aí não tem de nada agora. Não, a Anitta é marqueteira pra cacete. Genial, inclusive. Não só a Anitta. A Anitta é genial. Marqueteira pra cacete. Foi parar em primeiro lugar por causa do marketing. Não só a Anitta, como qualquer música hoje, ela é marketing. Não tem essa de, ah, essa música é bonita. Você pode fazer a Nona Sinfonia de Beethoven, a música mais bonita do mundo. Se não tiver marketing nela, se você não botar ela nas playlists, tocar em tudo que é lugar, a música não vira. O Beethoven é maravilhoso. E sabe como vai virar essa música? Com a Lei Rouanet. Pronto, deu. É. Deu a volta do cara. E o pior é que deve ter, né, umas Lei Rouanet aí. Pessoal, quem gostou do vídeo, comente, compartilhe e me siga, por gentileza, por favor. Deus abençoe.